Fala rapaziada, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje é um vídeo mais rápido, mais informativo e uma dúvida aí que muita gente tem principalmente quem tá comprando o PS4 agora tem essa dúvida, né? de como desgaste o PS4 corretamente, né? Eu, particularmente, quando eu comprei o meu pesquisei sobre isso eu garanto que muita gente vai querer saber sobre isso se você já sabe, pessoalmente quiser ver, né? Deixa o like aí pra me ajudar mas pra galera que não sabe esse vídeo vai servir pra isso, né? Então bora lá! Primeiramente, vamos contar o que aconteceu comigo, né? Eu quando comprei o meu e não sei se isso pode ter acontecido com você eu desligava ele, às vezes tava baixando jogo aqui e tudo mais, que era esse modo aqui, né? É o modo de repouso, ficar a bolinha ali laranja no console e você pensa que ele tá desligado, mas ele não tá, eu tirava da tomada e tudo mais, aí quando eu ligava novamente, isso aí pode danificar o seu console, né? Ele aparecer lá, visto de segurança, não desligue não tire da tomada enquanto tiver baixando a atualização eu quero, mas eu não desliguei no botão só que eu tava me passando por uma coisa no botão também desliga, mas hoje vamos aprender aqui como desligar diretamente do controle, né? Aqui, vamos aqui você aperta aqui pra cima, vai aparecer as configurações, né? Você vai vir aqui nessa última opção aqui, a opção de energia, você vai clicar aqui, aperta o X pra confirmar e já vem de cara aqui entrar no modo repouso, né? Que algumas pessoas acham que isso aqui, ele vai tá desligado, né? Só que você tirar da tomada vai danificar pra caramba o seu console, isso aí pode diminuir a vida útil dele, como eu falei pra vocês você vai descer aqui em opções de energia, X e novamente aparece modo de repouso, até parece que ele quer que a gente clique nesse modo de repouso, só que é bom o modo de repouso, pra quando a gente quer carregar o controle diretamente por aqui, quando a gente quer baixar atualizações, o jogo vai passar um código vazio da vida, treinar cento e tanto giga você quer, não vai ficar deixar o console ligado lá, gastando energia à toa, né? Você coloca o modo de repouso e deixa ela baixando, eu geralmente faço isso mas, você quer o que? a gente quer o que nesse vídeo? desligar o PS4 da forma correta então a gente vem aqui em desligar o PS4 clicou aqui galera em desligar o PS4 simples e rápido pronto, aí preparando desligando o indicador de alimentação se tiver aceso ou piscando você vai aguardar aqui no PS4 ele fica piscando, pisca algumas vezes e assim que ele parar de piscar ainda tá piscando aqui só pra gente ter uma noção do tempo deixa eu crescer aqui minha imagem pronto, parou de piscar já pode tirar a tomada caso você vai viajar, tá chovendo você tá com medo de cair um raio aí perto da sua localização e danifique o seu console ou o camera, né? então, depois você faz esse procedimento que eu ensinei nesse vídeo você pode tirar da tomada e sair tranquilo pode cair um raio aí na rede elétrica e tudo mais que não vai queimar seu console claro, se o raio não cair no console, né? e é isso galera espero que esse vídeo tenha ajudado você se você quiser receber mais vídeos como esse se quiser mais vídeos de dicas deixa aí nos comentários que eu posso estar gravando mais vídeos como esse e é isso aí vou ficando até aqui e até o próximo vídeo